Você comeu ela! Ele comeu você! Comeu! Eu tô falando a verdade Eu tô falando a verdade Eu tô Eu não te comi você Você sabe muito bem que eu não te comi você Comi só desgraça Você tava querendo ficar comigo lá e querendo dar pra mim Seja mulher Você tá estragando a tua vida e estragando a minha Com uma coisa que eu não fiz Confirma que deu, fala deu Você tá mandando ela falar agora meu Não mandei não Oi Fuzaná, tudo bom com você? Ai meu Deus Não acertei o dedo Ai gente do céu, hoje eu tô tudo Levando a breca, tô com essa camiseta aqui Mas não é porque, na verdade eu tenho preguiça De trocar porque né, hoje eu vim mostrar Pra vocês fubá, as minhas perucas E no meio das perucas a gente vai fazendo uma Graça ou outra pra vocês né, esse quadro Que vocês estão vendo, na verdade ele não faz Parte do cenário, ele caiu da parede Por Deus do céu, gente do céu, tava dormindo Ontem assim, só eu e Deus e os cachorros Latindo lá fora, um cricrido Um grilo, tava tudo bem quietinho, de repente troque Ah, olha, mas que Deus se troque assim Mas eu fiz 37 painosas de uma vez só assim Gente do céu, eu pensei, é assombração E eu sou tão azarado que aqui em casa Se parecer uma assombração, não vai ser O Patrick Schreise lá do filme do Ghost, do outro lado da vida Pra mim vai parecer um Annabelle Um boneco de Chucky, uma invocação do mal Ai gente do céu, se abusar passa Até a menina dos orcistas virando de croque Assim ó, andando que nem aranha Pro meio da casa Crê Deus Pai Eu fiquei morrendo em medo Mas nunca nesse Brasil que eu saí do quarto Fiquei quietinho Fubá Daí hoje cedo que eu fui ver que era o quadro que tinha caído Falei, graças a Deus Eu já sei que tava com a minha casa mal assombrada Foi mortando Então hoje eu vim mostrar minhas perucas pra vocês Porque, não sei, teve um povo que tá pedindo Aí Fubá, mostra as perucas, mostra as perucas Por que que vocês querem ver peruca, gente? Vocês tem parentesco com o Zacarias dos Trapalhões? Quem lembrou do Zacarias tá no grupo de risco, viu? Mas tô aqui, Fubá Eu vive a coisa pra mostrar a peruca pra vocês Antes de mostrar então Você precisa se inscrever, Fubá do céu Tô aqui morrendo de calor Descadeiado com a roupa de mulher Fedendo o suor porque tá calor Então não seja coração peludo comigo, Fubá Não faça uma feiura dessa Se inscreva Quem já tá inscrito, aperta o joinha Pro YouTube mandar esse vídeo pra mais gente também Aperta o sininho, Fubá Pra ele avisar vocês quando tem vídeo novo E vamos mostrar essa perucaiada então, né? A primeira peruca, Fubá Essa daqui É uma peruca finíssima De prástico puro Pente nunca passou Piolho nunca pegou É uma peruca tão barata, Fubá Que se você acender um bingo, aperta Ele pega fogo e vira líquido Cai no meio fio Sai escorrendo que nem água Assim, ó Eu comprei ela Foi a primeira peruca que eu comprei no canal, Fubá Ela tem 5 anos também Paguei 10 reais nela Foi lá na cidade de Itacoarituba Cheguei lá Falei pro moço Tem peruca? Ele falou, ai meu Deus Acho que não tem peruca de homem Falei, quem disse que eu quero de homem, meu querido? Eu quero é de mulher E quero loira ainda Quero sair daqui Que nem a Val Marquiori Daí eu comprei essa, Fubá Ficou quase parecido com a Val Marquiori, né? Coitada, tá tão velha que não tem nem cabelo nessa parte Se aqui tiver alguém que faça imprante de cabelo na minha peruca Me patrocine, por amor de Deus Eu tenho dó dessa daqui, Fubá do céu Tenho amor nela Tem vários vídeos dela aqui Outra peruca que eu tenho, Fubá Essa daqui É um fio 100%, 100% prástico também Essa já foi reformada Eu coloquei cabelo loiro aqui atrás Pra colocar umas mechas Porque ela também já tava furada Tava fartando pedaço Então eu peguei pedaço de outra peruca Do amigo meu E fui enfiando e costurando Que é só linha por debaixo aqui, ó Mas já tá dando pra fazer um personagem ainda Essa daqui eu já gravei vários vídeos das peludas pra vocês Se vocês não conhecem É só procurar aqui no canal As Peludas Que você vai ver o vestido de mulher em algum vídeo Então essa aqui eu gravei as peludas em alguns E eu gosto dela Olha as pontinhas, ó Ponta de quem foi na praia, tá vendo? Louca de finíssima essa peruca também Qual é o truque agora? Qual é o truque? Truque nenhum Pensa que me engana Vem me ver aqui Lavar a privada E agora tá aí de repente me olhando Com essa cara de quem passou fome em criança Meu Deus do céu, eu tenho que aguentar Que que é, hein? Tá resmungando o que aí? Fala mais alto Pare com esse papil furado Pera aí Pera aí, pera aí Se você não veio me infernizar É, é, é porque... É bom demais Você tá presa? É isso, é isso Cale sua boca, sua cachorra sarnenta, cale! Eu não vou te deixar em paz Até eu saber por que que você foi presa Com detalhe Cale a boca Tem essa daqui, fubá Essa aqui é cabelo loiro mesmo Cabelo loiro vai lá em casa passear Vai, vai, cabelo loiro vai acabar de me matar Quem lembra dessa música tá no grupo de risco, viu? Então, ela é cabelo bem loiro É praticamente o cabelo da Anitta Quando a Anitta tá de peruca, lógico E as pontas é castanha, fubá Eu gostei dessa também Só que essa aqui eu usei poucas vezes pra fazer personagem Essa aqui veio da Wish Ela tá com um pouco de queda Mas nada com o shampoo de jaburandino resolva Tem essa daqui, fubá Eu ganhei dos seis É uma peruca preta, lisa de franja Foi arrancado da cabeça da Mara Maravilha O dia que ela brigou com a Lívia Andrade Lívia Andrade me trouxe na minha mão Falou, tá, pra você fazer o personagem A Mara ficou só com o coco pelado lá Mas eu adoro a Mara também Praticamente, eu só colocar Não fica a cara da Mara Maravilha Quando ela fazia o programa dela lá Quando ela cantava a música do Curumim Fico sim Ai, jeito do céu Enfim, eu quero frisar hoje sobre paciência Paciência hoje a gente precisa Pra viver nesse mundo tão caótico Nesse trânsito Só um momento, meu amor Deixa eu terminar de gravar esse áudio aqui Esse mundo tão caótico Hoje as pessoas não tem paciência Uma com as outras Em casa com... Meu filho, eu tô gravando um áudio aqui Eu queria que você... Só um pouquinho da parte... Já, já eu vou Sai cachorro velho aqui É... Hoje nas escolas A gente não vê que não tem paciência No... No trânsito Oh meu Deus Ô meu filho Arrebento, né? Coloca aqui, ó... Super natural, gente Parece que nasceu na minha cabeça Mentira Ficou a cara do doutor chapatinho com ela Vem, fubá Essa daqui Que é essa daqui Que veio da Wish também É a mais parecida com o cabelo que tem Só que é um prástico, prástico, prástico mesmo Se vocês olharem ela de perto Vocês vão ver que parece que ela foi feita com sacolinha Não é mentira Essa aqui é um fio bem bom fubá Ela parece cabelo de verdade, ó Quando eu coloco em mim Ó... Ficou a cara da... Da Raquel Da Mulheres de Areia Não fico? A Glória Pires chega a chorar sangue, querida Foi inspirado em mim A luz que ela fez na cabeça Na verdade, o tapa na cara que ela leva da Ruth Fui eu que levei Porque eu fui trabalhar de dublê no dia Porque eles acharam que eu parecia muito com a Glória Pires Ó, eu levei um tapa aquele dia que eu cheguei a ver a estrela Na hora eu quis dar um berro Mas aí falaram que a Raquel não berra na cena, né? Fazer o quê? Engolir o berro a seco Mas eu gosto dessa daqui também, fubá Mas isso aqui eu acho que eu não fiz personagem pra vocês ainda Nossa senhora, que calor Se eu pegar peonho meio-dia, uma hora da tarde Já tem peonho cozido É só comer Ai, crente dos pais Quem come peonho é macaco, né? E eu sou malemá, a chita do Tarzan Eu tenho um padrinho que esteve na Zorópia Ele falou que lá diz que já anda pelado de uma vez Diz que nem... Nada mais? Diz que não põe mais nada Diz que tem países que não põe mais nada É... Agora, eu não sei Eu não acredito que essa moda venha pra cá, não Mas já tá pegando aí, agora anda pelado Agora não é pelado de uma vez, não fica, né? É... Imagina mais dois pelados agora aqui, a câmera Ficava bonito com a nossa cara, né? Já pensou? Na fila do ônibus, todo mundo pelado ali E o pior é na fila? Não, o pior é dentro Isso é que eu pensei Dá uma brecada, hã? Na hora de guardar o troco Aí que é pior, não tem onde pôr, né? Mas sabe o que eu tô rindo? Que na minha... Na minha terra... Na minha terra tem uma banda de música só de velho, né? E tem um velho que não bate o prato aqui em cima, mas que não tem pôr Ele bate o prato aqui... Gente, essas são as minhas perucas que eu tenho Não tem muita coisa, não sei porque vocês quiserem ver minhas perucas Mas mostrei aqui pra vocês, fubá Tá feito o vídeo Ai, vou tomar um banho que agora eu tô com calor, tô só com cabelo Mas eu espero que vocês tenham deixado o like aí no vídeo Espero que vocês tenham gostado de ver minhas perucas Espero que vocês tenham gostado das graças Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês Nossa senhora de cabelo Dá pra fazer uma peruca nova De tanto cabelo que eu tô arrancando aqui do chão, da minha perna Do meu nariz, da minha boca Aqui do lado tem dois vídeos de 6E Beijos nos dois E lembre de trazer mais gente aqui pro canal Que isso é importantíssimo E sorria sempre, fubá do céu Pra mim o mais importante dessa vida é que vocês dêem pelo menos um pouquinho de resada Porque eu quero ver até o sininho da garganta do 6E Não concordo se eu não ver Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau fubá Até o próximo vídeo Tchau Tchau